Olá, me chamo Samanta Kamakan, sou formada em Psicologia pela Neste Bauru, tenho mestrado em Educação Escolar pela Neste de Araraquara e atualmente sou no Programa de Pós-Graduação de Psicologia aqui da UFSCar, sob orientação da professora Maria Aparecida de Moraes. Bem, aqui na UFSCar, então, eu estou no doutorado, estou na metade do meu processo de doutoramento junto com a professora Maria Aparecida de Moraes, minha querida orientadora, e junto a ela estamos investigando a trajetória da socióloga brasileira já falecida, Eliexa Fiotti, sob a perspectiva principal de suas contribuições nas lutas e as conquistas feministas com as quais ela se envolveu. Esse interesse em estudar a Eliex, na verdade, veio lá da minha graduação. Eu tenho uma formação tanto quanto multidisciplinar, como já deu para ver um pouquinho na minha história, e desde a graduação, principalmente nos espaços políticos, eu tive contato com essa autora, principalmente a partir das leituras feministas e marxistas, e me interessou bastante a leitura que ela tinha, porque a Eliex, ela traz uma visão muito rica e muito interessante para a leitura nacional, no respeito às especificidades de raça, gênero e classe, mas a partir das nossas próprias determinações históricos sociais. E isso foi uma questão que me chamou muito a atenção. A partir de então, eu fiz um mestrado pensando as contribuições dela para a teorização pedagógica, mais especificamente pensando a pedagogia histórico-crítica, que é uma teoria pedagógica de perspectiva marxista, e foi no mestrado, então, nas minhas bancas, tanto de qualificação quanto de defesa, que eu fui orientada a dar prosseguimento num programa de sociologia aos estudos de sua trajetória, tendo em vista que isso era uma lacuna na teoria sociológica. Então, eu chego aqui na UFSCar, com esse desejo de estudar a sua trajetória, à luz principalmente desses condicionantes todos, desses círculos políticos e intelectuais com os quais ela se relacionou, com as circunstâncias maiores, históricas, que estavam acontecendo no seu momento de vida, e principalmente de olhar não somente para o seu pensamento, porque a gente entende que isso já tem um acúmulo bem interessante no campo dos estudos de gênero e no campo dos estudos feministas, que tem sido o campo que ela tem maior repercussão atualmente. Então, o nosso objetivo tem sido investigar, a partir de uma metodologia bastante multimétodo, documental, bibliográfica, a partir de entrevistas, investigar, então, quais foram os caminhos, quais foram os percursos pelos quais Safiote contribuiu, principalmente com as políticas públicas no enfrentamento à violência de gênero e à violência contra as mulheres. Sabemos, por exemplo, que no que tange à conquista das DDMs, as Delegacias de Defesa da Mulher, Safiote foi uma das que contribuiu no processo de formação dos agentes da lei e também dos agentes da justiça. A gente considera bastante interessante trazer essa história à tona que ainda circula na oralidade desse campo, mas não de forma sistematizada. É importante dizer que recuperar a trajetória de intelectuais, pensadores brasileiros faz parte desse processo de resgate da memória e também da elaboração de um projeto nacional com o qual nós temos acordo e que faça sentido para a nossa realidade. No caso, em questão de Elé de Safiote, recuperar sua memória é sempre um lembrete para que continuemos sua luta e sua empreitada contra a discriminação, a violência e toda a forma de injustiça social. Esse ecletismo multimétodo ao qual me referi, ele vem do Norbert Elias, mas não só ele é uma de nossas inspirações. Como devem ter percebido, uma de nossas inspirações é o Pierre Bourdieu, pensando as perspectivas de trajetória e campo. E outros autores também que a gente dialoga vêm do campo da sociologia dos intelectuais. Então, a gente tem um diálogo bastante interessante também com o Fábio Querido, no que tange à sociologia dialética dos intelectuais, pensando na composição desse quadro dialético, dessa trajetória de Elé de Safiote, a partir desses condicionantes que vão para além da sua vida, porque uma vida é composta de múltiplas determinações. A partir disso tudo, trouxe aqui um pequeno retrato dessa pesquisa que nos é muito querida. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!